O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cria coordenadoria voltada para a violência doméstica. O Fórum da Comarca de São Simão passa por reforma. Magistrados e servidores participam de workshop do Programa de Fortalecimento do Primeiro Grau. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Everton Pereira Santos, do primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Catalão. Ele vai falar sobre as atribuições de um juizado no interior do Estado. Isso e muito mais é o que você vai conferir a partir de agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. Preocupado com a violência familiar e doméstica contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás lançou essa semana uma coordenadoria voltada para essa questão. Confira. O Salão Nobre da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu desembargadores e juízes para a cerimônia de implantação da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar e de execução penal. O novo órgão tem competência administrativa para acompanhar processos e realizar o assessoramento do Poder Judiciário em ações sociais desses âmbitos. Essa coordenadoria tem por finalidade verificar os gargalhos que ocorrem nessa área de mulher vítima de violência doméstica e execução penal, identificar esses momentos ou fases de dificuldades e propor soluções. O que se objetiva é estabelecer um diálogo mais aceso, mais constante com a comunidade, buscando soluções para essas áreas tão caras à sociedade. A iniciativa do Judiciário Goiano em criar a Coordenadoria atraiu a atenção de parceiros que também atuam no combate à violência contra a mulher. Eu acho extremamente importante a criação da Coordenadoria, tendo em vista que o enfrentamento ao crime da violência doméstica só será possível com o envolvimento institucional de todos os órgãos que estão relacionados na Lei Maria da Penha. É importantíssimo que nós façamos e formemos essa rede para que, de fato, minimize essa situação de violência que, infelizmente, nós encontramos e é grande. Criar-se uma coordenadoria do Tribunal de Justiça, colocando o Poder Judiciário à disposição e também ao lado de todos nós, e, às vezes, até coordenando essa luta, no sentido de reduzir os números de violência, é extremamente elogiável. Fazem parte da Coordenadoria os juízes William Costa Mello, Wilson da Silva Dias, Wilton Miller Salomão e Gustavo Dalu Faria. 260 crianças vão participar do programa Justiça Educacional na comarca de Araçu. Confira agora como foi a solenidade de lançamento do programa. O Tribunal do Júri do Fórum de Araçu recebeu crianças de quatro escolas municipais da região para o lançamento do programa Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. A Prefeitura local apoiou a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Para mim, como prefeito de Araçu, é fundamental. A nossa escola municipal hoje funciona com 260 alunos. Nós tivemos agora a nota máxima, talvez, do Estado, o IDEB nosso foi de 4,8 para 6,4. Eu acho que um dos maiores do Estado. E agora, com essa parceria do Tribunal de Justiça, levando o Judiciário para dentro da sala de aula, é muito importante para nós. Durante todo o segundo semestre de 2014, as 260 crianças que integram a rede pública de Araçu, Caturaí e Avelinópolis, participarão do programa. O Justiça Educacional tem como foco levar aos pequenos noções de direito e passar para eles conhecimento voltado para a cidadania. A juíza local, Denise Gondim, foi quem procurou o Tribunal, solicitando a participação da comarca no programa. A minha expectativa é de que as crianças, os adolescentes, eles venham conhecer o Poder Judiciário e tenham uma noção mais profunda do que é o Poder Judiciário, do que é o juiz, o promotor, o estabelecimento do foro que eles venham conhecer e a gente também procurar uma proximidade maior com eles, indo até a escola. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre as atribuições de um juizado no interior do Estado, no quadro Justiça em Foco. Voltamos já! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre as demandas em juizados e aqui a gente recebe o juiz Everton Pereira Santos, ele que é juiz do primeiro juizado especial cível e criminal da comarca de Catalão. Bom dia, doutor! Bom dia! Eu queria perguntar ao senhor como que está a demanda de processos lá no juizado do senhor em Catalão? A demanda tem se mantido regular nos últimos quatro anos, que é o período que eu respondo, né? Sou titular pelo primeiro juizado de Catalão, especial cível e criminal. tem entrado na faixa de 190 processos por mês. Aproximadamente 160, 170 processos no juizado cível e de 30 a 40 no juizado criminal. Esses processos, eles têm alguma característica? São quase todos demandas de menor complexidade, né? São processos de valor de até 40 salários mínimos. A maior parte deles se refere à demanda do consumidor, prestação de efeito na prestação de serviço, telefonia, banco, basicamente isso. Direito de vizinhança, algum problema de vizinhança, também aparece muito no juizado. E na parte criminal, aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Quase todos estão no juizado criminal. Doutor, agora o senhor acredita que existe uma diferença entre um juizado, por exemplo, no interior e um juizado aqui da capital? Em relação à matéria, não. A matéria enfrentada tanto no juizado do interior como da capital é a mesma. O que existe é a demanda. O interior de Goiás está bem servido na quantidade de juízes para parar essas demandas de menor complexidade. No interior, acredito que a média é de 150 processos por juizado, por juiz. E na capital, essa média está perto de 400. Daí, no interior, a gente tem juizados, unidades, com aproximadamente 600 processos, mil processos. E na capital, 8 mil, 5 mil. O segundo juizado de Goiânia está perto de 8 mil. O primeiro também. O quarto juizado com 5 mil. O oitavo juizado com 5 mil. Ou seja, aqui na capital, necessitaria de uma abertura de vagas, né? Abrir mais unidades judiciárias para tratarem dessas causas. Basicamente é isso. A diferença é essa. Na matéria, não. Mas na quantidade, a capital precisa de mais juízes do juizado. Considerando o princípio constitucional da razoável duração do processo. Doutora, existe muito essa dificuldade, principalmente no interior, da pessoa saber aonde que ela deve procurar, se é um juizado, se é uma delegacia, se é ir diretamente ao fórum? Existe. Em algumas comarcas do interior, os procurados ainda não estão devidamente estabelecidos. Ainda não tem aquele papel informador, inclusive com autonomia nas suas decisões, de fazer cumprir as suas decisões, as imposições de multa. Então, às vezes, o consumidor fica perdido. Vai no PROCON, não consegue ser atendido direito. Vai no juizado, vai no centro de solução de conflitos. Em algumas comarcas já está funcionando o centro de solução de conflitos. Então, algumas dessas pessoas estão procurando já a unidade certa. Ou a delegacia, no caso da justiça criminal, ou no caso da parte cível, procurando o centro de solução de conflitos, o PROCON e o juizado. Nessas comarcas maiores, Catamão, Rio Verde, Jataíba, interior, é mais tranquilo. Já sabem, já tem essa cultura de procurar a unidade adequada. Mas nas outras comarcas, eu acredito que está havendo dificuldade, ainda por falta de informação. Doutor Everton, o senhor que é um juiz que trabalha muito essa questão social, eu queria saber do senhor, como o senhor tem visto esses projetos que o Tribunal de Justiça tem criado, e o senhor tem até participado, justiça ativa, mutirão previdenciário. Como o senhor tem visto a participação do senhor e a participação até de outros juízes que voluntariamente participam desses programas? Eu acredito que esses projetos, eles são a solução para a redução da taxa de congestionamento, o cumprimento do papel do judiciário, que é prestar tutela adicional com a máxima efetividade. Eu participo do mutirão previdenciário e da justiça ativa. O mutirão previdenciário, só esse ano, já está perto de 7 mil audiências. E, assim, quase todas as audiências a gente sentencia na hora. 85% das nossas audiências, o processo já é sentenciado. Então, assim, além dessa parte de cumprir a função, o papel do judiciário, de solucionar o conflito, tem uma outra questão, que é a questão social. É uma função que enobrece mais ainda, é uma realização que enobrece todos nós que participamos desse projeto, seja do mutirão previdenciário ou da justiça ativa. A justiça ativa é mais direcionada para aquelas comarcas que estão com a pauta de audiência sobrecarregadas. Então, acaba se reduzindo numa concentração, em dois ou três dias, se fazem várias audiências e vários processos são resolvidos. Eu acredito muito nos dois projetos. Tanto é que tenho participado ativamente, vários colegas têm participado. Acredito que o Tribunal de Justiça deveria privilegiar mais isso, homenagear mais esses dois projetos, se utilizar mais deles, inclusive na mídia local, na mídia nacional, para mostrar. Eu acredito que nenhum Estado da Unidade da Federação tem resultados tão grandiosos na parte das questões previdenciárias, mais igual Goiás. É o desafio. Então, acredito nos dois projetos e dificilmente sairei dos dois. Continuarei trabalhando. O senhor chegou a citar desafios. E para um juiz, qual é o desafio de participar de um programa como esse? O desafio, no meu caso, posso falar de mim e da equipe do previdenciário, que é uma equipe mais coesa, que é a realização pessoal. Nós ficamos muito felizes, muito realizados, com o sorriso de quem sai aposentado, de quem sai com benefício. Aplicando a lei, a gente consegue atingir uma parcela muito carente da sociedade. São idosos, são pessoas que precisam, necessitam do benefício. E, às vezes, está parado o processo, parado um ano, dois anos, três anos. E a gente soluciona. Ou seja, o judiciário cumpre o papel. É um sentimento de realização pessoal. Obrigado, doutor, pela participação do senhor. O Justiça em Foco de hoje, que recebeu o doutor Everton Pereira Santos, ele que é juiz lá na comarca de Catalão. Até a próxima. Chegou a hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro Juridiquês. A palavra sursi significa suspensão. Então, suspensão condicional da pena ou sursi está previsto no artigo 77 do Código Penal. Em penas iguais ou inferiores a dois anos, o juiz, ao invés de mandar o cidadão que praticou o crime para a cadeia, ele pode, preenchido alguns requisitos legais previstos no artigo 77, conceder que ele não vá para a cadeia mediante outras condições que são impostas. Comparecer ao juízo, trabalhar, fazer prestação de serviço à comunidade, comparecer ao juízo regularmente para falar quais as atividades, relatar as atividades dele. Então, o sursi é destinado, a suspensão condicional da pena, é destinado a uma forma de punição mais branda para aquelas pessoas que cometeram crimes não tão graves. é um instituto muito em uso e muito prático para o sistema de execução penal. Nós não temos cadeias, não seria justo que uma pessoa que pratica um crime menos grave, com pena de até dois anos, no máximo de dois anos, fosse para a cadeia tolhando a sua capacidade de trabalho, tolhando a sua liberdade. Nesse período de dois anos, que pode ser uma suspensão de dois, três, quatro anos, o juiz vai ficar observando se ele vai preencher aqueles requisitos, as normas que foram aplicadas. Isso a lei chama de sursi ou suspensão condicional da pena. Tribunal de Justiça busca parcerias com municípios para dar agilidade a ações de execução fiscal. Acompanhe. Juízes, secretários de finanças e procuradores de nove cidades do interior do Estado se reuniram com o juiz auxiliar da presidência, Carlos Magno Rocha. No encontro, foram propostas parcerias com os municípios para dar celeridade às ações de execução fiscal, visando agilidade no recebimento de créditos fiscais já ajuizados. Essa iniciativa atende a meta 16 do Plano Estratégico 2013-2015, que tem como objetivo modernizar a gestão dos processos de execução fiscal, municipal e estadual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. No próximo bloco, você vai conferir como foi o workshop promovido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás. Voltamos já já! Corregedoria Geral da Justiça de Goiás oferece workshop para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça. O evento foi uma das primeiras ações do Programa de Fortalecimento do Primeiro Grau. Confira! O auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ficou lotado para o workshop sobre sincronismo organizacional. Magistrados e servidores do Judiciário Goiano receberam as boas-vindas da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, desembagadora Nelma Branco Ferreira Perillo. O juiz Antônio César Menezes abriu o evento e falou sobre a importância das ações do Programa de Fortalecimento do Primeiro Grau. Esse projeto tem a finalidade de nós mudarmos a visão de como nós estamos gerindo as nossas unidades judiciárias. Como não é segredo para ninguém, o Poder Judiciário, em vista do aumento de demanda, não tem conseguido dar uma resposta para a sociedade que seja uma resposta a tempo e a hora. Então nós estamos buscando melhorar a gestão das nossas unidades para que nós demos a resposta à sociedade de forma mais séria e mais correta. O consultor e professor Paulo Rocha conduziu o workshop, despertando importantes discussões sobre mudanças e a aplicação do novo conceito de gestão nos serviços judiciários. O tema sincronismo, na realidade, ele vem alinhar a estratégia com os processos e as pessoas que vão participar aqui. Porque de nada adiantaria o tribunal ter uma estratégia que aponta para um lado, se os processos, principalmente do primeiro grau, não acompanharem essa estratégia. E no final são as pessoas que vão fazer isso, que vão mudar ou vão reforçar aquilo que já fazem, mas fazendo de uma maneira alinhada. O workshop foi mais uma ação do Programa de Fortalecimento do Primeiro Grau. O projeto piloto foi desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás e outras etapas do processo já estão previstas para os próximos dias. O próximo passo é nós implantarmos o programa numa comarca do interior, de pequeno porte, para ver como é que esse programa vai comportar dentro da comarca inteira e não apenas em uma vara. Fórum da Comarca de São Simão passa por reforma e ganha equipamentos de segurança. Acompanhe. Conhecida pelo Lago Azul, cartão postal do município, a cidade de São Simão, a mais de 350 quilômetros da capital, recebeu a equipe do Judiciário Goiano. O fórum da comarca passou por uma reforma completa. O estacionamento ganhou cobertura, o telhado foi substituído, revisões hidráulicas e elétricas foram feitas na parte estrutural e um moderno sistema de segurança por meio de câmeras de circuito interno foram instaladas. Desde o ano de 2000, que este fórum não era reformado e passou por uma grande reforma. Neste momento vai ser muito bom para o trabalho aqui ser desenvolvido, tanto para as partes, quanto para os advogados, quanto para os servidores. As instalações se encontram novas, todas reformadas. Algumas salas foram ampliadas, foram qualificadas de forma a atender todos que aqui trabalham. Uma solenidade foi organizada para a inauguração da reforma. Diretores de área e juízes participaram do evento. O juiz auxiliar da presidência, Reinaldo Alves Ferreira, representou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e na ocasião falou sobre a preocupação em modernizar os fóruns do interior do Estado. A administração atual, como as anteriores, tem uma preocupação muito grande em dotar o Judiciário com a estrutura necessária para que os trabalhos sejam desenvolvidos a contento. Nós temos hoje um grande número de fóruns já construídos e agora a administração está passando para a reforma e ampliação desses fóruns, dessa estrutura, para melhor atender ao juridicionado, ao cidadão. Para os servidores, essa reforma já havia sendo aguardada com grande expectativa. Agora, os trabalhos serão realizados com ainda mais motivação. Realmente trabalha mais motivado, sim, porque você fica num ambiente onde é quente, onde não tem mesa direito para você trabalhar. Agora, hoje em dia, não está assim, né? Está tudo... você entra, está fresquinho, motiva, com certeza. Aqui, pelo menos, está todo mundo muito motivado. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Juíza determina que Prefeitura de Iguapó conceda licença por interesse particular a servidor. A Prefeitura de Iguapó terá que conceder licença por interesse particular a um funcionário público que exerce o cargo de motorista desde 2004. A decisão é da juíza Rita de Cássia Rocha Costa, que deferiu o mandado de segurança com o pedido de liminar impetrado pelo homem. Dono de animal terá de indenizar mãe de criança que morreu em acidente. Por unanimidade de votos, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente sentença da comarca de Itapuranga para que um homem pague indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil a uma mulher. Ela perdeu uma filha em acidente provocado por um bovino do fazendeiro. Construtora não é obrigada a reparar defeitos de prédio após prazo caducar. Em decisão monocrática, o desembargador Carlos Alberto França determinou que uma construtora não tem a obrigação de construir uma área de lazer e reparar defeitos de apartamentos depois do prazo de reclamação ter expirado. Segundo o magistrado, os problemas que não são estruturais podem ser reclamados até 90 dias após a entrega. Contudo, a ação demorou dois anos para ser protocolada pelo Ministério Público, em representação ao grupo de proprietários. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 22 de setembro, o projeto Quem Planta, Cuida passa a funcionar na comarca de Aparecida de Goiânia. Também no dia 22, será realizado o mutirão do pai presente na comarca de Aparecida de Goiânia. O evento vai até o dia 10 de outubro. Niquelândia também recebe o mutirão no dia 22. Já o mutirão previdenciário vai ser promovido nos dias 22 e 23 em Padre Bernardo. Dia 24 ocorre em Abadiânia e dia 25 em Ipameri. Dia 23 de setembro, a Corregidoria Geral da Justiça do Estado de Goiás vai realizar uma audiência pública na comarca da cidade de Goiás. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Tiago Brandão Boge, dia 20, comarca de Quirinópolis. Javaé de Lima Júnior, dia 22, comarca de Rio Verde. Maurício Porfírio Rosa, também dia 22, juiz substituto em segundo grau. Renata Farias Costa Gomes de Barros, dia 23, comarca de Cristalina. Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, dia 25, comarca de Anápolis. João Valdeque Félix de Souza, também dia 25, desembargador. Marcos da Costa Ferreira, dia 25, juiz substituto em segundo grau. Leobino Valente Chaves, dia 26, desembargador. Roberto Horácio de Rezende, também dia 26, juiz substituto em segundo grau. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana a todos e a gente se encontra no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto